O Cadeiras inicia essa edição destacando a onda de assassinatos que vem ocorrendo aqui na Grande Cuiabá. Cuiabá e na Grande Cuiabá. Rapaz de 20 anos, que saiu da prisão há poucos dias, foi morto com um golpe de foice na cabeça, deram na cabeça, após uma partida de futebol no bairro Novo Milênio. O repórter Disney de Paula tem todas as informações. Vamos Disney! O crime aconteceu no final da tarde de terça-feira nesta rua, rua 4 do bairro Novo Milênio, região do Osmar Cabral, aqui em Cuiabá. De acordo com a namorada da vítima, que não quer ser identificada, ele vinha em companhia de três amigos, depois de jogar bola em um campinho de futebol aqui próximo e subia por esta rua, e quando foi atacado por um homem em poder de uma foice. Ainda não se sabe a real motivação desse crime. Só se sabe que o homem atacou a vítima violentamente, inclusive o golpe fatal, de acordo com informações da polícia, foi na região da cabeça. A vítima acaba de ser identificada pela polícia. Trata-se de Robert Galvão Duarte, de 20 anos. Inclusive, ele completou 20 anos na segunda-feira. E hoje acabou sendo assassinado desta forma. Agora a polícia busca informações de como se deu esse homicídio, já que as pessoas que viram alguma possível testemunha não querem passar nenhuma informação. Robert saiu recentemente da cadeia, há cerca de 30 dias, e tinha quatro registros criminais. Um deles aí, por tráfico de drogas, segundo informações da própria família, ele era usuário de drogas, era o único filho da família, e acabou sendo assassinado desta forma, aqui no bairro Novo Milênio, na Rua 4. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O pai do Robert está aqui, mas ele não quer falar com a imprensa, está muito chocado com o que aconteceu. Disse que deu muitos conselhos para o filho sair desse mundo, mas infelizmente ele acabou sendo assassinado desta forma.